Aqui no Amino você conhece Ben 10 Diversidades Crossovers, esse é o nome da maior comunidade de Ben 10 aí, a mais ativa e tem muitos contextos da hora, tem novas formas criadas por fãs, né, que eu já fiz vários vídeos sobre e também vou fazer porque é muita coisa da hora, né, e aqui o mais legal é que você tem um livre-arbítrio de escolher o personagem que você quiser ser, não só ser preso ao universo Ben 10, por causa que aqui é Diversidades Crossovers, ou seja, se você quiser ser o Gumball com Unitrix, o Vegito, o Goku, o Luffy, ou qualquer outro personagem de anime ou do universo o universo Geek, você pode ser, mesclar com outras vibes, você pode ser, fazer o que você quiser, que você encontra de tudo pra se divertir, então galera, espere de tudo, aqui tem chás públicos, tem quizzes, tem o que a galera postou recentemente aí, né, o posto aí do Arielzão, né, muito da hora, né, então o seu lugar é aqui, o que você está esperando? Passa-se dessa, passe-se também dos quizzes, vamos ver se você é o brabo de Ben 10, você sabe de tudo aí do universo Ben 10, né, tem muita coisa aí que a galera posta, né, postaram aí do novo jogo do Reboot, né, então se divirta, venha participar dessa com a gente, Ben 10, Diversidades Crossovers. E aí, galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite, e sejam bem-vindos ao meu canal, no vídeo eu trago pra vocês, com minha camisa azul, mais um vídeo de react, dessa vez não é do Iron Mash, mas é um rap do Força Alienígena, herói do universo, né, eu vou dar uma chance pra outros caras, não só pro Iron Mash, mas vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E aí Spoiler de Força Alienígena? Ah, rapaz, tu quer dizer spoiler pra mim, que já sei tudo? Ah, bom... Recomendo! É porque tem muita gente que tá vendo uns rap do Iron Mash e não viu o Força Alienígena, nem um outro Ben 10, né É um rap, bem calminho Eu gosto de cantar, gente. Tipo, tem isso. Fogo selvagem. Eita, tá errado o aspecto ali na legenda. Metanoziano. É. É. Pelo Moussa. Mas é da altura dele, né? E as controles vão se matar, certo? É, parece que eu não agregue o outro. Agora as pessoas adorarem a passar. É ligeirinho também, né? Speed flow. Não tem se acertando na fé própria, viu? Eu acho que elas sabem, tá certo. Tinha que eu já tô só a correr todos, né? Calafrio. Eu vou usar mais calafrio. Ela tem fogo fado e friagem. Eu quero assinar o poder do estilo. Agora eu falo friagem. Só porque eu falei. Tá da hora. Eu tô gostando. Tipo assim, tem uns errinhos aqui ali, mas é mais a gramática assim do nome do Ary, né? Da espécie. Tipo, o metanoziano tava matanoziano. Mas tá bom. Eu tô gostando. Tô gostando. Tá bem baseada assim. Não era um macho. Eu não sei se baseou, mas... Tá legal. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Tá legal. E a voz tá legal também. Tá combinando com o Ary. A voz. É. É, bem parecido com paranormal do Ary. Só espéciem aqui na Sum. E aí, ó. É, só tu faz um ao do Ary. Mas o do Ary também. É. O cabelo é desumido O Rocha é desumido, cara É, por questão de ir O Rocha é doidão É, o Rocha é doidão É, o Rocha é doidão É, o Rocha é doidão Boa Aí sim, essa parte tá exato Eu gostei Gostei? Tipo assim, eles fazem igual do Aromar Só que de uma maneira diferente, né? Com outras palavras, basicamente Mas eles estão sendo bem criativos, né? Tipo, tá umas partes ali parecidas Mas são coisas únicas que eles usam, né? São palavras únicas, então tá Da hora, não vai dizer que é cópia não Porque não é não Se você dizer que é cópia, pode apagar, viu? Se você estiver escrevendo aí, viu? Tô brincando Tô brincando Acabou já Não, deve ter a passagem em X Ó, quer ver, quer ver, quer ver Ó É, eu falei ó Eu escolhi você o Pokémon agora Leva nano em potência não, é sem nano em potência Um garoto da sua humanidade ao coração Posta massa É estranho, né? A parte da linha em X sem ser a raça absoluta A pele desanâmica do meu galáxia existente O seu julgamento será um mistério Vem para de todo Que eu corro certo Que eu corro certo dentro da prisão Manipulo a realidade Dequanto reviver em todo o universo Um grande rap Um grande rap tão Mas tá bom, tá bom Não é porque tá errado que tá ruim não, tá ligado? Instrumental por Gn Lembrei do Gal Nogueira Quem é escrita tem que tá ligado Acho que agora acabou, né? Jurei, nunca desisti Pois eu tenho Um homem e três Sou famoso de norte a sul E eu tenho que proteger belvold Não voltar atrás Eu vim pra viu gatos Uou, 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 uou Uou, uou